Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E como esse é um programa de utilidade pública, ele é feito de perguntas e respostas. Eu estou aqui na minha casa e a pessoa que vai tratar comigo hoje sobre, já vou adiantar direito do trabalho, é uma pessoa que está no seu escritório. E graças à nossa equipe técnica, nós estamos colocando no ar, via internet, esse programa. Lembrando a vocês também que as perguntas podem ser feitas através dos seguintes endereços. Vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. São os dois que estão aí na tela para que vocês não esqueçam jamais. Mandem as perguntas, elas serão todas respondidas aqui no programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, bom, então daí você tem um trabalhinho a mais, você entra ali no site da TVE e vai clicar lá onde diz TVE ao vivo. E daí você assiste o programa ao vivo em qualquer lugar. Pode ser no telefone, tem telefone que pega a internet, a gente assiste. assiste em qualquer lugar, segundo eu ouvi dizer aqui, no Brasil inteiro. Bem, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Nós estamos tratando de direito, estamos fazendo programas temáticos neste mês de janeiro para que vocês tenham a possibilidade de ouvir mais um pouco, que os advogados possam falar um pouco mais sobre os temas que eles falam aqui no programa. Hoje, direito do trabalho, nós temos a presença do doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado. Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Aproveitando aqui para iniciar o programa, mandar um grande abraço para o pessoal da produção e a todos os telespectadores que, estando de férias ou não, estão nos assistindo no dia de hoje. Quer dizer que aquele guri já vai completar três meses, doutor? Tão ligeiro assim? É. É. O tempo passa, né, Machado? Tempo passa. O filhote está bem, graças a Deus. E o senhor está dormindo melhor, né? Então, agora já está com três meses, né, já não chora tanto, né, para a hora. É, agora estou tendo um pouquinho mais de qualidade de sono, graças a Deus. Tá bom, então. Doutor Diego, o tema que o senhor vai tratar hoje é um tema extremamente apropriado para essa época do ano. O tema é férias. Mas, antes, eu gostaria, doutor Diego, que o senhor fizesse um apanhado, assim, mesmo que rápido, um apanhado de acordo com o seu pensamento, de como foi o ano de 2021 em termos de direito do trabalho. Foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, como é que foi? Diga, por favor, doutor Pedro. Doutor Diego. Pois bem, Machado, para falarmos de uma retrospectiva de 2021, a gente poderia ficar um programa inteiro aqui falando, né, mas vamos fazer um breve apanhado para o pessoal de casa se recordar o que passou ano passado. E eu também não poderia te trazer um pouquinho de 2020, né, Machado, que foi o início da pandemia. Nós vivenciamos aí dois anos praticamente inteiros de pandemia. E o direito do trabalho, assim como outras áreas do direito, mas o direito do trabalho em si, foi uma das áreas mais impactadas pela pandemia. Então, tanto 2020 quanto 2021 foi um ano de muitas mudanças, tanto na legislação, quanto na aplicação das leis no judiciário. Muitas dúvidas, foi um ano de muito estudo, fatos novos que não tinham previsão na lei e aí teve que se fazer medida provisória ou outras regulamentações de urgência. Então, foi um ano de muita adrenalina, né, Machado? Tanto para nós, advogados, quanto para os empresários. Muita empresa fechou, né? Então, o que eu apanhei aqui, Machado? Pincei alguns fatos importantes, tá? Do ano de 2021. Nós continuamos com uma queda de ação trabalhistas. Então, tanto 2020 quanto 2021, perto, comparado aos anos anteriores, foram anos que tiveram uma grande queda nas ações trabalhistas, tá? Um pouco em decorrência da pandemia, um pouco também em decorrência ainda da reforma trabalhista, né? Alguns efeitos. Então, nós tivemos, em 2021, duas medidas provisórias muito importantes, que foi a 1045 e a 1046. A 1045, ela trouxe de novo aquele benefício emergencial, Machado, que eram as hipóteses de suspensão temporária do contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada e salário. Então, o governo tinha feito, em 2020, a MP 936 e reeditou, em 2021, sob o número 1045. Da mesma forma, o governo reeditou a MP 927, de 2020, criando a MP 1046, de 2021, que trazia algumas flexibilizações no mundo do direito do trabalho. Outro fato muito importante de 2021, Machado, foi a recriação do Ministério do Trabalho. Quem assumiu foi o ministro Onyx Lorenzoni. Então, ele tinha sido extinto, o Ministério do Trabalho, e foi recriado no ano de 2021. Eu acho que o governo viu que o Ministério é muito importante na regulamentação, na fiscalização do direito do trabalho. O trabalho, então, recriou e esperamos que se mantenha, Machado. Tivemos também uma decisão importantíssima no STF, Machado, no que diz respeito à justiça gratuita dos trabalhadores que entravam com o processo e não ganhavam toda a ação ou parque dos pedidos. A reforma trabalhista, lembrando o pessoal de casa, trazia a hipótese de que, se a pessoa perdesse a ação, mesmo que fosse beneficiária da justiça gratuita, ela pagaria custas e honorários. O nosso tribunal, desde lá da reforma trabalhista, já vinha entendendo de forma diferente. Vinha entendendo que, conforme o entendimento do TST, 1.463, quem declarasse a hipossuficiência, ou seja, a posição de pobreza jurídica, que nós chamamos, quem não tem condições de pagar as custas e honorários, não pagaria, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. E aí, isso virou matéria de ação direta de constitucionalidade, Machado, ou de inconstitucionalidade. E o STF decidiu, no final de 2021, se eu não me engano foi ali por outubro, decidiu que os beneficiários da justiça gratuita não vão pagar custas e honorários. O senhor deve lembrar, né, Machado, lá na reforma trabalhista, há três, quatro anos atrás, o que vinha de pergunta de telespectador preocupado, pá, mas se eu entrar com uma ação trabalhista e perder, eu vou ter que pagar ainda para a empresa e para o advogado da empresa? Então, existia esse receio, né? O nosso tribunal aqui, regional, estava aliviando o trabalhador, estava entendendo dessa mesma forma que o STF agora definiu. Mas olha só, Machado, depois de cinco anos, né, 17, 18, 19, 20, 21, então, quatro anos e pouco aí de reforma trabalhista, o STF teve essa decisão. Mas, graças a Deus, antes tarde do que nunca, né? Então, o pessoal agora pode ficar mais tranquilo que quem tiver justiça gratuita não vai pagar custas e honorários. E aí, tivemos outras questões, mas para finalizar aqui, Machado, eu trago a questão do home office, né? No ano de 2021, se verificou que muitas empresas, inclusive órgãos públicos, as próprias audiências trabalhistas, né, estão sendo todas feitas por videoconferência, a maioria delas. Então, nós vimos que o home office, né, que é uma das espécies de teletrabalho, ele veio para ficar, não é mesmo, Machado? Doutor Diego, então, tá, feita essa explanação aí sobre o direito do trabalho, que será aprimorado, será ainda desenvolvido por mais tempo durante esses nossos programas, vamos ao tema de hoje que é férias. E eu gostaria que o senhor dissesse inicialmente, doutor Diego, o que que são as férias e o que que causa o direito, o que que leva o trabalhador a ter o direito a férias? Machado, quem que não gosta de tirar férias, não é mesmo? Agora, em janeiro, é um período que a maioria do pessoal consegue tirar férias. E como é que funciona? Quando a gente está em sala de aula, eu gosto de usar o exemplo escrevendo, né, no quadro negro, na lousa ali, as férias funcionam da seguinte forma, Machado, existe o período aquisitivo das férias, que é aquele período que o empregado, ele adquire o direito de tirar férias. E após esse período aquisitivo, que é de 12 meses, existe o período concessivo de férias, que também é de 12 meses. Então, vamos lá, o empregado trabalhou de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, ele adquiriu o direito a tirar férias. Então, ele passou do período aquisitivo. De 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022 é o período concessivo para ele tirar férias. Então, neste período concessivo de 12 meses, dentro deste período, é a época em que o empregador vai definir, olha, você vai tirar férias, que são de 30 dias, né, Machado, você vai tirar férias neste período aqui, aí definido pelo empregador, dentro do período concessivo. Então, tem o período aquisitivo e ele tem que gozar daquelas férias no período concessivo, que é como se fosse o 2º ano de contrato de trabalho. doutor Diego, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo é que o senhor sabe, ele é bem pequenininho, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água, preferência numa caneca do consumidor em pauta. E nós já voltamos em seguida. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Estou conversando aqui com o doutor Diego Paim, que está falando sobre o tema férias. É que todos nós temos o direito aqui, né. Como esse é um programa de utilidade pública, ele é feito de perguntas e respostas. Então, vocês podem mandar as perguntas através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois que você usar, as perguntas chegarão aqui, ficarão armazenadas por ordem de chegada e serão respondidas à medida em que forem chegando. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você pode clicar no site da TVE e clicar em TVE ao vivo. Aí você assiste o programa ao vivo sempre. Lembrando também que, graças à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar via internet. Doutor Diego Paim está tratando de férias. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, doutor Diego Paim. O senhor já falou mais ou menos no período aquisitivo, período que as pessoas gozam. Então, as férias, essas que seriam de 30 dias, elas podem ser repartidas ou em quantos períodos, doutor, elas podem ser repartidas? Então, Machado, eu não respondi na pergunta anterior, mas as férias é uma questão de saúde mental do trabalhador, né? É recomendação mundial que se tenha um período de férias e aqui no Brasil se adota de 30 dias. Com relação à pergunta específica do fracionamento de férias, Machado, sim, é possível fracionar. Antes da reforma trabalhista isso não era possível, né? Mas, no final de 2017, veio a reforma trabalhista, a Lei 13.467, e possibilitou isso. Mas o que diz lá o artigo 134, parágrafo primeiro da CLT? Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser fracionadas em até três períodos. Mas aí entra o requisito do número de dias, Machado. Um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os outros dois também não podem ser inferiores a cinco dias corridos cada um. Então, tem que ter a concordância do empregado e tem que observar também a questão do número de dias mínimos para cada período de férias, mas pode sim ser fracionado em até três períodos. Mas, deixa eu fazer uma conta aqui, doutor Diego, se 14 dias são obrigatórios no primeiro período e mais cinco dias em cada período não dá 19 dias, isso aí? É que é um período mínimo, né, Machado? Ah, um período mínimo. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, e os outros dois não podem ser inferiores a cinco dias corridos cada um. Então, por exemplo, não poderia fazer um período de dois dias nos que sobraram, né, e aí compensar no outro também. Então, é por isso, é um requisito mínimo de dias. Tá bom. Perfeito, né? Quem é que manda eu dar meus pitacos aqui, né? Eu gostaria de saber o seguinte também, doutor Diego. Eu quero tirar férias em fevereiro. A minha mulher quer tirar férias em março. A minha filha quer tirar férias em janeiro. Quem é que decide qual é o período em que o trabalhador vai entrar em férias? Machado, o período de concessão das férias, quem decide é o empregador, é a empresa. O pessoal, às vezes, acha, não, mas, pô, eu quero tirar férias em tal data. É óbvio, a gente aconselha que faça um requerimento para o seu empregador, para a sua empresa. Olha, para mim, quem ficaria bom em tal data? E a empresa vai tentar adequar, né? O que a lei prevê, Machado, a CLT, é que trabalhadores da mesma família, que laboram na mesma empresa, eles preferencialmente têm direito de tirar férias junto, no mesmo período, desde que isso não cause prejuízo para a empresa. E a CLT também traz a previsão de que trabalhadores menores de 18 anos, obrigatoriamente, têm que tirar férias no mesmo período de férias escolares, né? Então, só tem essas ressalvas na CLT. Mas, via de regra, nos casos em geral, quem decide o período de férias é o empregador e não o empregado. Tá, me diga uma coisa, doutor Diego, deixa eu fazer uma pergunta agora. Se o trabalhador decide vender as suas férias, tá? Não sei se tem gente que vende férias ainda, tem gente que compra. Quem é que decide o período em que essas férias serão vendidas? É o empregador ou é o empregado? Machado, esse abono pecuniário das férias que pode ser vendido, que é de um terço, que não se confunde com o pagamento de um terço constitucional, né? A pessoa tem direito de receber os 30 dias de férias, equivalente a um salário, mais um terço do seu salário, que é o terço constitucional, previsto na Constituição Federal. Mas a pessoa pode vender um terço do período total das férias, ou seja, o empregado tem direito de vender 10 dias dos 30 dias que ele tem de férias. Isso é um direito do empregado. Se ele quiser vender, o empregador não pode se negar, Machado. Tá dito na CLT. Mas essa venda, ela coincide normalmente com o período de concessão das férias. Então, se o empregado quiser vender um terço das suas férias, ele tem que solicitar para o seu empregador, num período mínimo de 15 dias antes de completar o seu período aquisitivo de férias. Então, o empregado tem que estar atento a esses prazos e solicitar, num período de 15 dias antes de completar o seu período aquisitivo, para que o empregador, na ocasião das férias, pague os 10 dias como esse abono previsto em lei. Se ele perguntar alguma coisa, uma outra coisa aqui, doutor Diogo, que eu sei que é complicado, mas eu vou perguntar. Se o patrão tem o direito de obrigar o trabalhador a vender um período de férias? Também não, Machado. A venda desse um terço das férias, dos 10 dias, é opção do trabalhador. Então, se ele, por livre e espontânea vontade, tiver interesse de vender esses 10 dias de férias, ele tem que comunicar ao empregador, com a máxima antecedência possível, e o empregador não pode nem obrigar ele a vender e nem se negar a comprar as férias. É isso que está lá na lei. A gente sabe que, na prática, a negociação com o empregador não é bem assim, mas isso é o que está dito na CLT. Então, o período de férias dos trabalhadores é sempre escolhido pelo empregador. Jamais, quer dizer, o empregador pode dizer que vai tirar minhas férias sempre no verão. Não, ele pode tirar no inverno também. Quem decide é o empregador. Quem define, via de regra, ressalvado aquelas hipóteses que eu falei do empregado em hora de 20 anos, e quando não tem nenhum prejuízo, por exemplo, tem uma loja lá com um casal de vendedores. Se não tiver prejuízo, eles têm direito de tirar a férias junto. Mas também o junto é no período que a empresa determinar. Porque a empresa tem que estabelecer um cronograma. Imagina só, Machado, se todo mundo quiser tirar férias em janeiro e a empresa não fecha em janeiro. Olha o prejuízo para aquela empresa. Então, por isso, que quem define e organiza o período de férias dos funcionários, o mês de gozo de férias, é o empregador e não o empregado. Isso acontece muito no serviço público. Tem gente que diz, bom, eu tenho meu período de férias e é de tanto a tanto. E acabou. Ninguém mais manda naquilo. Eu queria saber do senhor o seguinte, doutor Diego, o empregador, o patrão, ele é obrigado a avisar o funcionário de que o funcionário entrará em férias? Com certeza, Machado. Porque, assim, o empregado vai tirar férias para poder descansar a sua mente, descansar a cabeça, recuperar as suas energias e voltar depois das férias, descansado, para poder trabalhar com tudo. Então, imagina só, se o empregador não avisar com antecedência o seu empregado, ele não vai conseguir sair de férias. Então, existe um prazo na CLT, na lei, que é de 30 dias, no mínimo. Então, quanto antes avisar, melhor, Machado. Para a pessoa poder se programar, poder comprar uma passagem aérea, ou uma passagem de ônibus, poder reservar um hotel ou uma casa, enfim, poder programar, realmente, as suas férias. Então, a CLT diz que, no mínimo, o empregador tem que avisar, com antecedência de 30 dias, o seu empregado, do período que ele vai sair de férias. Eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu recebi, e que diz o seguinte. O que acontece se passar o período concessivo de férias e o empregador não conceder ao empregado? E se o patrão se negar a conceder as férias? O que o empregado deve fazer? Aí, doutor Diego, diga aí. Pois bem, Machado, a CLT também traz essa previsão. Aliás, a nossa CLT, em matéria de férias, ela é completíssima. O que acontece? A pessoa trabalhou um ano, adquiriu direito a férias. Aí, no segundo ano de contrato, que é o período concessivo, que a empresa tem a obrigação de conceder as férias, a empresa não concede. O que acontece? O que diz a CLT? Diz que as férias concedidas após o período concessivo devem ser pagas em dobro. Então, preste atenção, você trabalhador e você empresário também. Se passar do período concessivo sem gozar de férias, a empresa vai pagar aquele período em dobro, Machado. Então, vamos usar um exemplo simples aqui. A pessoa trabalhou três anos seguidos na empresa. e nunca tirou férias, Machado. Aquele primeiro ano, ela teria que ter tirado férias no segundo ano. Então, se a pessoa, por exemplo, é demitida após os três anos, vai receber aquele primeiro período em dobro com o adicional de um terço. O segundo ano, ela adquiriu direito a férias de novo. E no terceiro ano, não recebeu, não gozou de férias. Também vai receber em dobro. E o último ano, Machado, que a pessoa adquiriu direito a férias, mas foi demitida, como é que ela tem que receber de forma simples, o valor de um salário acrescido de um terço. Está certo. Eu vou lhe fazer uma última pergunta aqui, porque chegaram algumas perguntas aqui dos telespectadores, mas eu vou lhe pedir que o senhor responda rapidamente. É uma coisa que o senhor já respondeu aqui. As férias serão sempre de 30 dias ou tem época em que pode ser de mais dias? As férias, via de regra, são sempre de 30 dias, Machado. É o que prevê a CLT e a Constituição Federal também prevê o direito a férias com pagamento de um terço. Então, sempre de 30 dias. Sempre de 30 dias que serão as férias. A não ser que venda, né? A pessoa pode vender 10 e vai usar os outros 20 dias. Está ok. Doutor Diego Paim, tive um prazer enorme a conversar com o senhor aqui tratando desses dois assuntos de direito do trabalho e férias. Quero agradecer muito e dizer para o senhor que as portas estão sempre abertas aqui. Sua telefona. Machadinho, eu vou aí. Lírio, eu vou aí. Maria Lúcia, eu vou aí. Então, não tem problema nenhum. É só chegar. Está bom? Então, está bom, Machado. Um grande abraço a todos. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá. Música Obrigado.